De volta ao nosso Conexão, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a Vitalícia, a levíssima água de Marília exige a peça, diga, eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do Estado de São Paulo, ou conosco também a companhia, sempre na magrão, do nosso Paulo Lapa, meu amigão Paulo Lapa, Paulo César Lapa, engenheiro Paulo César Lapa, lá da Lapa, reforço de fundações, que fica ali na São Vicente, esquina com a Paraíba, o telefone é o 34340334, olha, o fim das trincas e rachaduras com a Lapa, reforço de fundações. Programa Conexão de hoje, batendo um papo aqui com o doutor Marcelo Rodrigues, que é diretor clínico da OralSin, que está completando 14 anos, está aqui com a gente hoje. E a gente segue aqui com o nosso bate-papo, infelizmente o tempo é curto, não é verdade? Nós temos aí apenas agora mais um bloco, quando o assunto é bom é assim, voa a memória que você percebe, já está acabando. E a gente está aí no último bloco, mas temos um tempo razoável, vamos aproveitá-lo então ao máximo. Eu estou recebendo aqui, doutor Marcelo, uma participação de um telespectador, aliás, um telespectador que é nosso amigo em comum aqui, o doutor Divino de Castro, está acompanhando o doutor Divino, um abração, obrigado aí pelo carinho com o nosso programa, pela audiência, isso é sinal de prestígio para a gente. E ele está mandando primeiro um abraço ao doutor Marcelo e também, esqueceu o companheiro lá de Adonep, não é? Exatamente, um grande abraço Divino, faz um tempinho que a gente não se vê, mas espero que seja tudo bem com você e muito bom ver você participando aqui, fico muito feliz mesmo. É isso aí, ele pergunta, olha que pergunta interessante, doutor, é bom, não poderia ser diferente, né? O homem é fera lá, ele está perguntando o seguinte, camarada assim, que tem um quadro de diabetes, um indivíduo que tem um quadro de diabetes, ele pode passar por um tratamento, há alguma restrição? Como é que o diabético se enquadra nesse aspecto? Olha, Divino, você colocou uma questão aqui que foi assim, um presente, a cerejinha do bolo, tá? Muito obrigado mesmo. Sabe por quê, Marco? Eu vou até, antes de começar a responder a parte do implante, o diabetes, ele pode ser identificado inicialmente com a presença das infecções bucais. Muitos pacientes manifestam inicialmente alterações de doenças sistêmicas com mudanças da característica da gengiva e da boca. Então, tem pacientes que começam a apresentar gengivites persistentes, começam a ter processos inflamatórios cada vez mais evidentes, muitas vezes até sem tanta placa, ou seja, não é um problema de higiene tão evidente e o processo infeccioso se torna evidente ali. Por conta das características da própria doença. Então, o diabetes, muitas vezes, pode ser realçado ou identificado inicialmente por uma alteração bucal. E aí, isso sendo feito a identificação, ele vai ser indicado tratamento com acompanhamento médico, ele vai medir os níveis de glicose no sangue e vai proceder o tratamento. Já vindo para o lado do implante, Marcos. Um paciente que possua uma doença como diabetes mellitus ou diabetes insípidos, que ele já possua a doença instalada, ele, se tiver ela controlada, ele é considerado como um paciente qualquer, entre aspas. Ou seja, um paciente que não tem doença. Um paciente que consiga manter seus níveis adequados de glicemia. Se esse paciente portador de diabetes se encontra no momento em que a glicemia não se consegue manter no nível adequado, que seria teoricamente próximo do 0,99, em torno de 99 para baixo, não pode passar do 99. Se ela ultrapassa ali, através do acompanhamento médico é feito a mudança da medicação, o equilíbrio, dependendo do caso do paciente, a administração de insulina ou não. Mas, através da dosagem, nós conseguimos baixar esses níveis para um nível adequado da doença, mantendo os níveis adequados de glicemia no sangue e aí sim executamos. Não seria interessante executar o implante em um paciente que tem uma glicemia extremamente alta, porque isso nos comprometeria no sentido de regeneração de tecidos, porque quando eu coloco o implante, eu preciso que se forme o osso ao redor dele. Então, eu preciso de regeneração, mas principalmente porque em um paciente com a glicemia descompensada, um diabético descompensado, eu tenho uma dificuldade de conter processos infecciosos. E esse processo infeccioso poderia sim levar a perda do implante. Então, eu tenho situações ímpares, num sentido inicial, muitas vezes um paciente não detectado com diabetes, servir um processo infeccioso bucal como um primeiro meio de detecção, num segundo momento, um paciente... O que é excelente também, né? Porque o quanto antes... Porque o quanto antes... E você tem que tratar... Exatamente, o dentista tem essa obrigação de observar tudo o que acontece com o paciente. A gente tem que tratar o paciente como um todo, não só boca, né? Então, a gente fica sempre de olho nessas alterações iniciais. E também, um paciente que tenha a glicemia adequada merece e deve realizar esse tratamento com a maior tranquilidade possível e a gente confirma isso, Marcos, através de exames complementares. Então, o paciente chegou até o consultório, um recurso necessário é a radiografia. Sem ela, eu não consigo saber se eu posso instalar o implante. E o segundo recurso é o exame de sangue, exame laboratorial, onde eu vou ver como está a glicemia, se tem problemas de coagulação e outros problemas que poderiam atrapalhar a execução do implante. Mas o paciente estando apto, vai ser realizado. E se estiver descompensado, através do acompanhamento médico, a gente compensa o paciente, executa o procedimento e o paciente vai sim poder curtir a sua masticação, o seu sorriso e a sua qualidade de vida. Doutor, uma outra pergunta que a gente percebe que as pessoas têm dúvida é com relação assim, depois que eu coloquei um implante, eu coloquei um implante, eu já saio com tudo pronto, eu coloquei um implante, já tenho meu dente, não tenho dente, tenho que esperar, como é que funciona isso? São as mais variadas situações. Temos as situações de carga imediata. Vamos começar pelo tempo mais curto. É um acidente onde leva uma cotovelada jogando bola e perca um dente. É extraído esse dente, se instala o implante imediatamente após a extração do dente, no mesmo ato, e já se instala um provisório imediato. E o paciente já sai com o provisório fixo ao implante. Tá bem? Então existe essa situação. Existe a situação da carga imediata para peças maiores. Um paciente que usava uma dentadura. São instalados os implantes, por exemplo, os inferiores. Esse paciente, em 72 horas, recebe a sua peça pronta, preparada para sair mastigando, chamado carga imediata. Então, 72 horas, 3 dias, entre instalar o implante, realizar a moldagem e entregar a peça. Existe o convencional. Alguns implantes já nos propõem, Marcos, fazer a instalação da coroa, ou seja, colocar o implante hoje e instalar a coroa em 45 dias. Alguns implantes estão propondo isso. Mas, em média, nós esperamos acima de 4 meses. Já há um bom tempo tem implantes de 3 meses. Mas a gente usa esse implante, mas ainda aguarda o quarto mês. Entre 4 e 6 meses é o tempo médio de aguardar. Então, instala-se o implante, aguarda-se usando uma prótese provisória móvel, que não usa o implante para ancorar, para se fixar. E depois de 4, 5 ou 6 meses, se executa a moldagem e confecciona essa prótese, que vai ser de resina, que vai ser de porcelana, que vai ser de acordo com o material necessário. É importante a gente falar que o implante, o bloco, ele é colocado, ele fica da gengiva para baixo, é dentro, né, doutor? Exatamente, nós vemos ele na radiografia. Exatamente. É algo que você... É preciso falar, mas como eu estou com implante, vou pôr uma prótese, sim, não tem problema. Ele teve, vamos colocar assim de uma forma mais simples, ele é a raiz, ele é equiparado à raiz do dente, é o suporte onde eu vou colocar a coroa, que é a parte mais visível que nós temos. Então, ele é um suporte para fixar a coroa. Então, nós temos várias linhas de tratamento, mas o prazo máximo, em média, são de 6 meses, a menos que eu precise de enxerto. Aí eu passo a contar com um tempo maior, em média, de 8 meses. Doutor, mas até essa questão do enxerto mesmo, a gente sabe que tem gente que está assistindo aí o programa, de repente, diz assim, poxa, eu fui há um tempo atrás e aí percebeu-se que eu precisava do enxerto. Mas avançou nessa questão também, né? A coisa, vamos dizer aí, de 4, 5 anos atrás, a necessidade de enxerto para fazer um implante era maior do que hoje. Hoje as técnicas mais apuradas conseguem, com menor espessura de osso, fazer um implante. Isso, isso veio graças ao quê? A mudança de técnica e ao tipo de implante. Então, quando você somou técnica e o implante juntos, os dois evoluindo, você consegue trabalhar hoje em áreas com menor volume de osso, sim, do que foi no passado. Então, uma boa notícia para quem aí ficou, não é? Muito bom, e principalmente para quem já usa prótese há muito tempo e fica se perguntando. Hoje eu atendi, eu gosto de falar das coisas que eu estava atendendo. Sim, sim, claro. E é tão gostoso. Eu atendi uma senhora que eu brinquei com ela, falou, olha, eu tenho osso para dar, para vender, para trocar. E é atípico, eu ver tanto volume. Eu falei, eu não preciso disso tudo. Mas é assim, a gente fica com ela de vontade. Só não quer colaborar com o banco de osso? Não, Marcos, a gente fica morrendo de vontade de executar o tratamento dela. Porque você vê aquela oportunidade, a pessoa usando uma dentadura com toda aquela estrutura óssea. E ela falou, doutor, eu uso dentadura desde os 15 anos. 15 anos. Isso, Deus. Uma moça. Ela falou, eu tinha os dentes encavalados. Um era para o céu da boca, eles sempre me explicam da forma como eles lembram. Um era para o céu da boca, eu era para frente. Meu pai, ele me levou no dentista, ele falou que não daria para fazer, há mais de 40 anos atrás, ele tirou todos os dentes. E eu ganhei uma dentadura com 15 anos de idade. Foi o meu presente de debutante. Que coisa, doutor. Debutação lá, no debutante. Então, ela falou, olha, foi traumático. Ela falou, hoje eu já lido melhor com isso, mas por muitos anos eu culpei. Eu tinha, assim, uma mágoa muito grande do meu pai. E eu falei, aí eu falei, então muda, passa mágoa para o dentista? Porque o pai, tadinho, ele fez o que ele podia, eu acho injusto. Então, ele fez o que ele podia, o que estava ao alcance dele. Talvez o dentista conseguiria. Na época, surgiria um outro tratamento. Mas a odontologia era tão privada há 40 anos atrás também. Exatamente. Era limitante. Aliás, eu diria que só o fato há 40 anos atrás de você ir no dentista, o pai já fez bastante. Você concorda? Não é verdade? Assim, que é difícil interpretar isso. Mas eu estava brincando com ela. O volume ósseo que tinha ali era tão grande que a instalação dos implantes seria muito tranquilo. Seria um prazer para o cirurgião instalar esses implantes. Mas eu fico imaginando, eu acho que é até válido esse depoimento seu aí, doutor, porque retrata exatamente o perfil daquelas pessoas, pelo menos da maioria, que a Oralcim tem transformado. A gente quer trazer para essas pessoas a oportunidade de fazer uma avaliação, a oportunidade de ver que você pode. Porque o paciente, às vezes, ele gera tantos tabus, ele cria na sua mente tanta barreira que ele já se coloca como um não merecedor. Não vai dar. Eu uso dentadura há tanto tempo, eu não tenho osso. A primeira coisa, eles já chegam, assim, com medo da decepção de eu falar isso na hora que eu ver a radiografia, ele já chega a falar, ah, doutor, eu não vou fazer a radiografia, mas eu acho que não vai ter osso, porque eu já uso dentadura há muito tempo. É por isso que a avaliação é bacana, porque você esclarece tudo. Você consegue mostrar, Marcos, você mostra modelos, você explica como é, deixa claro onde é o lugar do implante. Mostra até numa radiografia, porque que eu não consigo ver, né, ali no primeiro momento. Às vezes o paciente fala, doutor, mas eu vim, saí com uma prótese, mas eu não vejo nada, porque o implante está lá dentro, já guardadinho, esperando ser usado depois de quatro, cinco ou seis meses. Então a gente já deixa isso muito claro e tirar, assim, o máximo de dúvida, o máximo de segurança quanto ao trabalho. E a gente está caminhando para o finalzinho aqui, doutor. Nessa semana vai ter lá o mutirão de avaliação ou é semana que vem? Ah, é pronto. Olha, é mês de festas. Calma, Marcos, por favor. Não sabe. Eu estou todo para compartilhar, mas ainda não tem nada. Isso mesmo. Olha, é o seguinte, Marcos, no mês de festa, está aí o carnaval, todo mundo está focado, todo mundo está alegre, todo mundo está muito feliz, mas a gente tem motivos demais para estar alegres lá na Oralcim. São 14 anos e a gente está preparando alguma coisa assim. Tem que ficar ligado, né? Está aí porque nós temos que comemorar, nós temos que retribuir o carinho, a confiança da população. E é por elas que nós fazemos isso. Às vezes nós brincamos e falamos assim, ó. Se nós, depois de fazer, para falar de 5 milhões de atendimentos, 1 milhão de implantes, se nós fizéssemos um só, nós já estaríamos felizes se esse paciente estivesse feliz. Imagina então como é que está o coração de vocês, né? Com tanta gente feliz. Doutor, muito obrigado. Foi uma honra tê-lo aqui mais uma vez no programa Conexão. Olha, Marcos, eu que agradeço. Um abraço a todos e fiquem todos com Deus. Conexão está de volta com você aqui no seu canal 4. Hoje é quarta manhã, a gente está de volta logo às 8 e meia da manhã. Vamos que vamos. O nosso Conexão sempre é nome de Unimed Marília, cuida bem da sua saúde. Esse é o plano Vitalícia Levíssima Água de Marília e Lapa Reforço de Fundações. Na São Vicente 235, fone 3304-0334, fim das trincas e rechaduras, Lapa Reforço de Fundações. Olha, um grande abraço a você. Lembrando, então, que amanhã no Conexão você vai conferir um programa muito bacana. A gente vai trazer aqui ao pessoal da ACC. Vale a pena você conferir o nosso programa, tá bom? É isso aí. O Conexão sempre trazendo a boa informação para você nesse ano de 2018, abrindo aí o nosso 18º ano de Conexão aqui no seu Canal 4. Ótima noite a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Conexão Marília Oferecimento Oral Center Centro Avançado em Implantes e Estética e Unimed. Esse é o plano. Oral Center Centro Avançado em Implantes e Estética